E aí povo lindo, voltei! Hoje eu vou trazer pra vocês uma dica de um aplicativo que eu estou assim apaixonada Ele é um dos aplicativos mais engraçados que eu já conheci na face da terra, entendeu? O nome dele é MV Master, é um aplicativo que transforma as suas fotos em vídeos Olha que incrível, gente! E esse aplicativo, gente, eu não vi todas as opções ainda Então eu vou fazer a minha foto e vou reagir junto com vocês, entendeu? Então bora! Pra fazer esses vídeos, galera, é só baixar esse MV Master Vou clicar aqui agora nele E aqui, gente, tem uma porrada de vídeo Olha quantos vídeos que tem Dá pra você fazer stories, dá pra você fazer fotos Dá pra você fazer, tipo, muita coisa mesmo A facilidade dele é incrível Ó, por exemplo Vou clicar aqui que eu já deixei alguns salvos, né? Aí é só você ver aqui qual vídeo você quer Você clica aqui no play pra ver se você gosta Aí se você gostou, você clica em começar Coloca aqui em alguma foto sua Aí é só apertar próximo aqui E pronto! Olha que fácil, galera! Aí depois, galera, que vocês clicar em exportar É só você colocar em salvar no local Ou você já pode exportar direto pelo Instagram Agora vamos ver como que ficou os vídeos que eu fiz Vou assistir agora com vocês esse vídeo Porque, cara, não consigo descrever o quanto que eu achei Quando eu vi esse vídeo, cara, é muito bom Bora! Eu quero muito que vocês também transformem as suas fotos nesse vídeo Coloca a hashtag E me marca no meu Instagram, gente Me marca pra eu ver o que vocês aprontaram O legal também é que você pode pegar a foto do seu pai, da sua mãe Dos seus amigos, do seu irmão Você pode se divertir com esse negócio, entendeu? Mandar pro grupo da família Mandar Facebook, Instagram Gente, arrebenta na zoeira com esse aplicativo Vamos para a próxima foto agora, galera Que a gente vai transformar em vídeo E vai ser este daqui, ó E eu vou pegar a foto minha Do meu namorado, do Fernando E do Lucas, que é meu irmão Eu vou colocar aqui Vamos ver como vai ficar Mano, muito bom, cara Muito bom Melhor aplicativo da vida Bora pro próximo, gente Agora eu vou pegar este daqui Que também é muito engraçado Tem várias coisas aqui nesse aplicativo, galera Mas hoje eu vou pegar Só os engraçadão mesmo Que eu mais rachei o bico Olha isso Olha isso Mano, muito bom, cara Saiu voando Mano, mano Muito hilário Muito hilário Muito Esse é muito demais Vocês vão ver tudo isso no meu Instagram Então me segue lá Ah, e tem esse também Que eu vi que é muito engraçado Que eu vou colocar minha mãe e meu irmão Olha isso, galera Dá um ligue Vou mandar no grupo da família Espere aí A senhora não pode me bater Eu já tenho 18 anos Ai, minha mãe Ai, minha mãe Brincadeira Desculpa Mano 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 Gente, eu não vou conseguir terminar este vídeo Cara, esse foi muito bom, cara Ai, olha esse Esse eu também achei top Vamos ver Ai, que fofo Adorei esse, gente Esse ficou incrível A próxima foto, galera Que eu vou fazer É essa daqui Tá no aviãozinho e tal Aí aparece, ó Um palhaço com a sua cara Aí ele vai pedir ajuda Tem um monte de palhaço com a sua cara E tem esse também Que vai ser o último agora Eu só vou mostrar pra vocês hoje Os de comédia Se vocês quiserem que eu Poste mais vídeos Sobre esse aplicativo Que é muito legal Quero postar um Pra fazer stories também Coloca aqui nos comentários, tá? Esse vai ser o último Olha isso, gente Esse foi o último, gente Pra não perder nenhuma novidade De aplicativo De fotografia Maquiagem E qualquer novidade que tenha no canal Vem fazer parte da família mais tamborzeira desse YouTube Já se inscreve no canal Deixa aquele like E me segue também no meu Instagram, né, galera? Espero que vocês tenham gostado E que vocês possam também divertir Outras pessoas no Instagram de vocês Utilizando esse aplicativo Que é o MV Master Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau